A presidenta Dilma fez um apelo para que a conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas em Durban, na África do Sul, não termine sem acordo. No encontro que vai até sexta-feira, mais de 100 países discutem temas ligados ao meio ambiente. Hoje está lá em Durban, realizando a 17ª Conferência do Clima, e nós gostaríamos muito que essa 17ª Conferência do Clima aprovasse a segunda rodada do Protocolo de Quioto. Essa é a posição do Brasil, nós considerávamos que isso seria essencial.